Uma servidora de Patos de Minas morreu depois de ter sido atropelada por uma moto. A vítima tinha 53 anos. Esse acidente foi flagrado por câmeras de segurança. Vamos colocar na tela para poder ver? Olha lá, gente, olha o que aconteceu. Houve primeiro uma batida, né? E aí depois, então, o atropelamento. É isso? Acredito que sim. A Débora Pérez vai trazer para a gente as informações. Débora, por favor, os detalhes. Nossa, como tem acontecido coisa em Patos de Minas, hein, Débora? Principalmente o acidente envolvendo moto, né, Meira? Essa mulher chegou a ficar 14 dias internada no Hospital Regional Antônio Dias, hospital que é referência na cidade e também para a região. Mas, infelizmente, ela não resistiu e morreu na tarde de ontem. A prefeitura de Patos de Minas chegou a emitir uma nota de pesar, até porque essa mulher foi funcionária pública por dois anos e atuava como agente de administração na Secretaria de Saúde. Esse acidente, imagens que vocês, inclusive, assistem na tela agora e ajudam a gente a ilustrar toda essa situação. Esse acidente aconteceu no dia 17 de junho, lá no bairro Planalto. Essa mulher estava em uma moto, passava pela avenida Randolfo Rodrigues, Randolfo Borges, e ela estava nessa moto e quando a gente percebe, a gente consegue ver essas imagens, que no primeiro momento ela acaba caindo e logo em seguida ela é atropelada por uma outra motociclista que seguia ali no sentido contrário, nessa mesma avenida, pela avenida Randolfo Borges. Essa pessoa vai fazer uma conversão à esquerda, ela acaba perdendo o controle do veículo e cai no chão logo em seguida. Então, essa outra motociclista acaba passando pelo mesmo local, não consegue parar a tempo e passa por cima da barriga da servidora. Essa servidora chegou a ser atendida por uma equipe ali de atenção de emergência da cidade de Patos de Minas, foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias, ficou 14 dias internada, mas infelizmente, como a gente pode perceber nessas imagens, o acidente foi grave, foi bastante complicado, acabou gerando alguns ferimentos para essa mulher e infelizmente, por conta disso, ela não resistiu a mais um acidente grave registrado na cidade de Patos de Minas. Mêria? Que infelicidade, né? Olhando a imagem assim, a impressão que eu tive é que uma das envolvidas, ele acabou se desequilibrando antes mesmo do impacto, perceberam? Aquela coisa assim, foi na reação de vai bater e aí infelizmente o pior aconteceu, ela acabou atropelada, 53 anos, gente. Jovem demais nossos sentimentos aos familiares. E Patos de Minas, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, o que está acontecendo por aí, gente?